Nós somos chamados testemunhas de Cristo, amém? Estão entendendo? E temos que carregar essas provas Vai ser através do sobrenatural Nenhum crente Nenhum cristão Pode dizer Que ele não tem o dom Do poder de Deus Nosso Criador, ele deu a todos Todo verdadeiro cristão Eu vou repetir Todo verdadeiro cristão Tem um ou mais dons Destes os quais estou falando Não há crente que não tem esse dom Todo verdadeiro cristão Por isso eu quero que você se sinta incomodado Se eu ministrando esses dons Você fala, pastor, não tem nenhum Você vai dar um passo para frente e vai dizer Eu estou mudando isso hoje Eu não quero um só Eu quero mais Esses dons são destinados à igreja Para a edificação da igreja Fortalecer a igreja Alimentar a igreja Incentivar a igreja Encorajar a igreja Ter o corpo de Cristo capacitado por Deus